Mais uma geladeira que o Frank restaurou, veja bem, era uma geladeira nova de um vídeo que eu já postei aí também, aqui também no YouTube Ela era branca e agora a gente foi pintado ela, pintamos ela de roxo e algumas pessoas chamam de lilás Veja o brilho desta geladeira, certo? Olha só, a geladeira que era branca que o Frank pintou de lilás Tá vendo aí? Olha lá, pintura aqui por trás, aqui embaixo também, tá vendo? Olha a parte de trás como é que tá, olha ali a lateral, também de lilás, olha aí, como é que está essa geladeira Aqui também tem outra geladeira que o Frank pintou, um frigobar, que era branco e pintamos de vermelho Tá vendo o brilho que fica a pintura? Isso não é polimento, é só mesmo a aplicação da tinta Olha como é que ficou essa geladeira É uma geladeira nova que nunca foi usada A gente desembalou ela aqui, onde eu pinto, aqui em casa, onde eu pinto, tá vendo? Pode ver que ela tá toda presa nas partilheiras, nunca foi utilizada, ela veio nova pra mim pintar de roxo Já que o cliente não achou, ela roxa nova e a fábrica não disponibiliza dessa cor, certo? Você pode também seguir este modelo e fazer o mesmo, ligue a agenda do seu horário 6181314376 Frank, esse número também é o Whatsapp Você manda o vídeo ou foto de sua geladeira que eu te mando o orçamento Nesse caso aqui foi cobrado R$ 1.300,00 essa pintura Considerando que estamos no mês de fevereiro, 29 de fevereiro de 2016 Este valor é referente a este mês e a este ano, podendo variar de acordo com sua região Ligue a agenda do seu horário, 6181314376 Tenho o maior prazer em atendê-lo Um abraço a todos e até a próxima